Música Gente, tá 18 graus, eu não acredito Música Há muito tempo eu não via esse canto de gente Gente, o que é muito fácil pra mim Vou colocar mais onde aqui Pra mim ir embora é porque eu tenho referência como a torre Vou mostrar pra vocês, uma torre como referência Aí fica muito fácil Eu sempre acho ela, não importa onde eu tô Gente, aquela torre ali, ó Tá vendo? É onde É como referência Aí eu só vou caminhando em direção à torre Olha aquilo dali, gente O que é aquilo? Olha o negócio dançando ali Ai, gente, sai da frente Olha lá, que legal Bom, gente, eu preferi ir pra casa comer Tem muita gente aqui Não sei se dá pra vocês verem Eu tento não gravar as pessoas o máximo Porque são muito encrenqueiros Eu tava gravando as lojas, né? Aí a pessoa chegou em mim e falou assim Você não pode me gravar É privado Muito grosso, sabe? Muito, muito grosso E era um homem Então eu prefiro evitar o máximo Que eu comece a gravar a paisagem E as pessoas já ficam assim Com cara feia, sabe? Não sou muito amigáveis, não Não gosto muito disso Daqui por isso Não sou amigáveis Mas fazer o que, né? Olha, eu já gravo Eles já me olham de cara feia Cara de cu Meu cu Perca a paciência, gente Porque eu caguei pra essas pessoas Não conheço Vou ficar gravada Olha Um barulho estranho aqui Até assustei Tem aquelas duas meninas Que elas acham que eu não tô entendendo Elas tão rindo da minha cara Porque eu tô gravando, gente O povo é meio estranho aqui, sabe? Eu tô cansada Eu não vou Eu queria mostrar mais Mas eu tô meio cansada Eu vou pra casa E vai ter a parte 2 Que eu vou mostrar pra vocês A parte 2 Espero que você tenha gostado E eu vou mostrar o que eu comprei também É, mas peraí, peraí Sim? Ok Olha como linda é Oh meu Deus Oh meu Deus Oi É tão pequeno Tô linda Posso abrir? Sim Bom dia Vamos acordar E o segundo presente É que eu vou mostrar pra vocês agora Espero que ele não veja Que eu não consigo parar de rir Eu fiz uma surpresa Meio sacanagem, sabe? Mas Ai, gente Eu não consigo Eu fui romântica ontem Mas Ai O segundo presente Foi meio sacanagem Esse é o livro Bom, gente Esse é o livro que eu comprei Olha a capa do livro Gente Comenta Ai Eu coloquei algumas fotinhas Tipo As mensagens Aqui Mas Vou mostrar aqui A outra parte Que é quando eu descobri Que eu tava grávida Eu vou escrever as mensagens Aqui Gente Tudo fofinho Ai, gente Tem outra Aqui Ai Ai, gente Ai, gente Tem a parte Que mostra a minha família Né? Que essa daqui Sou eu Ai começa a minha parte Da minha família Meu sobrinho Sobrinha Tá vendo? Ai Tem a parte Que mostra a dele Que eu vou mostrar Essa é a parte Que mostra a dele Eu vou tentar ficar sem Ai, gente Eu não vou ter Vai tirar isso aqui Deu Olha só Do que a mãe dele Me dá As fotos Que a mãe dele Me dá, gente Não gostou, não Bom, muito beijos Até o próximo vídeo Agora eu vou me arrumar Fica bem bonita E tchau, gente Obrigada por assistir Tchau, tchau